Vai dar PT! Vai dar PT! Vai dar PT! Vai dar PT! Oh menina! Muito louca no swing! Vai dar PT! Vai dar! Vai dar PT! Vai dar! Vai dar PT! Vai dar PT! Vai dar! Oh menina! Vai minha banda sim! No swing do meu Brasil! Que? Ui! 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 Foi no baile muito louca Afino de se envolver Ela só tem 18 oninhos O que vai acontecer? No baile muito louca Afino de se envolver Ela só tem 18 oninhos O que vai acontecer? Vai acontecer! Vai acontecer! Vai dar PT! Vai dar! Vai dar! Vai dar PT! Vai dar PT, vai dar PT, vai dar Ô menina muito louca do swing, vem Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, PT Vai dar PT Vai dar PT, vai dar PT, vai dar Ô menina muito louca do swing, vai No swing, meu filho Vai dar PT